Tô aqui dentro da WM Multimarcas, mas não sou eu que vou apresentar, que agora tem um garoto propaganda. 3, 2, 1, fala bonito! Palavra de bonito! Comprando um carro na WM Multimarca, você ganha um polimento, mil reais, pra gastar no que quiser. Palavra de... bonito! Tá bonito! Bonito mesmo são as ofertas pra isso. Sai o bonito e entra o Beto. Não, não é sai o bonito e entra o feio, não. É do Beto, é do Beto, é do Beto. Então vamos de oferta. Vamos de oferta aqui, Sandero, Expresso, 2014, 1.6, 33,900 por 30,900. Tá bonito demais pra você que andar naquele carro SUV, custo-benefício, que carro que é esse, Beto? Tá bonito e vai continuar. Duster 2019, 2.0, 4x4, de 77,900 por 76,900. Engasga, mas vai! Tá perdendo a voz, o preço tá tão bom que tá perdendo a voz. Fala do Celta aí, Beto. Celta 2011, completo, ar, direção, ouvido e trava, apenas 25,900. É barato demais! A família cresceu e você não tem aquela grana pra comprar um carro caro? Dá uma olhada no espaço desse carro aqui, carro que é, Beto? Temos um C4 GLX 1.6 completo por apenas 25,900. Ou seja, o preço aqui tá bonito demais, né, Beto? Bonito demais! Ou seja, tem que comprar o seu próximo carro em qual loja? WM Multimarcas. Vem pra cá! Tá bonito!